Fala Vascão! Fala meu amigo, tudo bom? Aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaína para Vascaína. Eu acho que essa forma que eu falei, fala Vascão, se você vê alguém com a camisa do Vasco e não fala, fala Vascão, pô, tu tá cumprimentando errado, irmão. Acho que isso aí é um cumprimento de... Tu nunca viu o cara na vida, viu o cara com a camisa do Vasco? Fala Vascão! Isso é natural, eu ajo dessa forma e eu vejo que todo mundo age dessa forma comigo quando me vê o cabelo do Vasco na rua, enfim. Então a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal de Vascaína para Vascaína e a gente vai estar trazendo alguns assuntos aí das últimas horas, abordando alguns assuntos e discutindo. Peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like aí que é muito importante pra gente estar trazendo mais informações, conseguir estar apurando melhor, enfim. Vocês curtindo e se inscrevendo, vocês estão fazendo com que o meu vídeo rode pra mais pessoas e a gente possa estar trazendo mais vídeos aí pra vocês. Então, pessoal, solta a vinheta aí, solta o hino do Vasco no sax. Bom, pessoal, então, a gente teve a informação nas últimas horas de que a diretoria do Vasco solicitou a necessidade de reforçar o elenco pra disputa da Série B. E prontamente o Josh Wander solicitou que parassem as negociações, congelassem as negociações que estavam em cursa, que o futebol da 777 vai estar mapeando o mercado pra estar trazendo aí contratações pro Vasco. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que o Brasil, com isso, perde força. A saída do Brasil é iminente, a qualquer momento a gente pode estar tendo a saída aí do Brasil. Porque se existir uma negociação de andamento e o Josh pede pra paralisar que o futebol da 777 vai estar mapeando o mercado, a diretoria de futebol do Vasco já perde força nesse momento. A gente, de repente, não vê mais tantas apostas e já, de repente, vê contratações de reforços já de melhor nome, de mais impacto pra estar qualificando aí o elenco, visando, obviamente, o acesso à Série A. Isso aí eu acho muito importante. Isso aí deixa claro que o Josh lá, desde que chegou no Rio de Janeiro, disse que a 777 vai fazer todos os esforços possíveis pra estar possibilitando aí o Vasco um time forte. Ele coloca a disposição do Vasco, os coaches da Genoa, que era o mesmo do Red Bull Eipson, da Alemanha. Um cara muito qualificado e ele já colocou a disposição do Vasco nesse primeiro momento pra estar mapeando o mercado. Então a gente vai aguardar, vai apurar aí novas notícias quanto em relação a esse mapeamento de mercado do futebol da 777 pra já estar reforçando o Vasco aí pra disputa da Série B. Outro fato que nós tivemos aí nas últimas horas, nos últimos dias, na verdade, foi a desistência, o jogar a toalha de alguns membros aí do grupo do Leven, né? Alguns youtubers apoiadores do Leven, jogando a toalha, dizendo que não tem mais o que fazer, que a SAF tá aprovada. Eu vejo isso como uma manobra. Muitos podem achar, porra, desistiram e tal. Eu acho que tem muita pessoa de mau caráter nesse grupo e que eles não iam desistir tão fácil. De repente é uma manobra de, ah, a gente desistiu e eles estão tramando algo por trás. É uma minoria, mas é uma minoria que atrapalha, né? Então, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar atento aí o que eles possam estar fazendo. O Júlio Brandt postou no Twitter que o que a gente pode fazer contra esses youtubers que tentam atrapalhar a diretoria do Vasco, né? O rumo do Vasco, do futebol do Vasco. O que a gente tem que fazer é deixar de seguir, não acompanhar, não compartilhar. Porque eles vivem de like, eles vivem de acesso aos vídeos deles. Então, se eles ficam soltando fake news a todo momento, o que a gente pode fazer é não seguir, não assistir, porque eles não vão ter o que falar. Tanto é que eles estão desistindo, por quê? Porque é uma coisa que vai contra o que a maioria quer. Então, ninguém mais vai querer assistir esse conteúdo que eles estão postando. Pessoal, agradeço muito vocês a esse vídeo mais curto que a gente está fazendo agora para trazer algumas informações de momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para mim. Vocês estarem se inscrevendo, curtindo, para poder estar divulgando o nosso vídeo, né? Para a gente poder estar continuando, trazendo informações aí para vocês. Pessoal, de Vascaíno para Vascaíno. Obrigadão, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!